Olá, sejam bem-vindos de volta, eu sou a Clau, aqui do Mafalifinhos, e hoje a gente vai falar sobre O Sorriso da Iena, de Gustavo Ávila, após a vinheta. Que livraço esse aqui, muito agradável de ler, muito bacana de ler, é um thriller do Gustavo, que é um escritor brasileiro contemporâneo, que está aqui, o livro é da editora Veros, e os direitos de produção para televisão foram comprados por um canal de televisão, não sei se já foi filmado, já faz muito tempo isso, eu não me lembro de ver a série ou filme, vocês me digam aqui embaixo se assistiram, se saiu essa minissérie, esse filme ou não, porque realmente eu desconheço, dei uma pesquisada e não achei nada sobre. Eu fico um pouco de mãos atadas para contar para vocês, algo que não seja spoiler, eu vou poder contar até onde diz a capa, e já é bastante. Nós temos aqui crimes que estão acontecendo da mesma forma, pais são mortos em frente a um filho, duas cadeiras assim, o filho assistindo, e o assassino mata os dois pais e deixa a criança amarrada, depois de assistir tudo isso. Há outras coisas que acontecem nessa cena também, mas eu não vou entrar em detalhes. De um lado, então, nós vamos ter Arthur, que é o detetive que vai investigar os crimes, e que tem Asperger, e para mim se tornou um personagem bastante interessante, ele é concreto, ele não entende piadas, ele tem dificuldade em entender metáforas, e ele é não muito querido pelos seus companheiros de polícia, também não odiado, não é isso, mas como ele tem dificuldade de interagir, as pessoas não entendem muito. Ele tem uma amiga na polícia, que é a Bete, que faz parte do seu núcleo. No outro lado, nós temos o William, que é o psicólogo que vai auxiliar as crianças vítimas desses crimes, cujos pais morreram por esse assassino, e temos o núcleo do psicólogo, que é o William, temos a Ju, que é sua noiva, o Cris, que é o amigo, e a Sheila, que é a esposa do amigo. Mas também nós temos um misterioso Davi, é um cara que liga para esse psicólogo, liga não, maneira de falar, que manda e-mails para esse psicólogo, dizendo que vai dar para ele a chance dele investigar esses crimes, e fazer, aliás, investigar a cabeça das crianças, e fazer um trabalho importante para a humanidade. Porque esse assassino está repetindo aquilo que aconteceu com a sua infância, com seus pais, e então esse Davi quer entrar em conluio com o William, para que ele investigue o que aconteceu na mente das crianças, o que acontecerá na mente dessas crianças no futuro. Quem será esse Davi? Ele está envolvido nos crimes? Ele é o assassino? Ele é quem nessa história? O William vai cair nessa? O William vai investigar esses crimes? O William vai atender essas crianças de uma forma isenta? O William vai o quê? O que vai acontecer? É do relacionamento desses três núcleos, né? O William, Davi, que é esse ser misterioso, e Arthur, que essa história vai ser composta. E há dois ou três plots que são sensacionais, e um final bem impactante, bem importante, embora um pouco frustrante para mim, porque faltou uma explicaçãozinha ali que não houve, não sei se propositalmente ou se o autor não achou relevante, este personagem que vai estar no livro. Mas, em geral, o livro foi super bacana de ler, foi rápido, ele tem uma diagramação boa, ele tem umas letras grandes. Não sei vocês, mas eu fico agoniada quando a gente pega, por exemplo, uma página que vem escrita até aqui em cima e com letras ridículas, minúsculas. Esse não é o caso. Tem uma hienazinha sempre aqui. Por que o sorriso da hiena? Imagino que... Porque a hiena ri, né? O som que ela emite quando está despedaçando suas vítimas e... Enfim, é de sorriso, né? Então, é um sorriso falso. É uma alegria falsa, talvez. A que uma dos personagens sinta aqui nesse momento? Não sei. Quero te dizer que vale muito a pena e é uma leitura que tu vai fazer em... Três, quatro dias. No máximo, se não ficar lendo o dia inteiro, né? Se não quiser acabar num dia só. Muito bacana. Adorei. Esse brazuca. Que, na verdade, ele vai fazer aqui... Agora eu estou pensando. Uma reflexão a respeito de... Vale a pena a gente fazer de tudo para atingir alguns fins? Existem propósitos escusos dentro da alma da gente. E, então, para a gente chegar até esses propósitos. Os fins justificam os meios? É uma discussão filosófica importante. Te deixo aqui meu beijo, meu muito obrigada por ter estado comigo até esse momento. Leiam e deixem seus comentários aqui embaixo. Me contem se já leram, o que acharam, o que não acharam. Não esqueçam de se inscrever no canal, caso você não tenha se inscrito ainda. De ativar o sininho. Assim você ajuda a espalhar literatura por todo o país. Eu te agradeço muito por isso. O canal se torna relevante. Se você clicar nesse sininho e te inscrever no canal. E, clicando no sininho, você recebe todas as notificações que eu coloco aqui. Tá bem? Te vejo no próximo vídeo. Beijos e me liga. Tchau. Tchau.